Olá gente, como é que vai? Tudo bem? Bom, esse aqui é mais um vídeo da Operação Pega Safado e eu estou aqui, mais uma vez, para pedir a ajuda de vocês. Seguindo o mesmo modelo do vídeo anterior da Operação Pega Safado, eu estou aqui para, mais uma vez, pedir a colaboração de algumas pessoas, de algumas cidades brasileiras, para nos ajudar a fomentar o novo dossiê, o dossiê 2 da Operação Pega Safado. Caso você ainda não saiba, o que está acontecendo é o seguinte, eu já estou preparando o dossiê, o segundo dossiê, aquele dossiê que a gente vai entregar novamente no Tribunal de Contas da União, só que eu também vou entregar no Ministério Público e, muito provavelmente, na Polícia Federal. E, diferentemente do outro dossiê, este agora vai ter imagens atuais, não vou usar imagens de internet, e para isso eu preciso da colaboração de vocês. Então, eu vou passar, no final desse vídeo, a lista de algumas cidades. Caso você more nessa cidade, ou você possa ir até uma dessas cidades, e quer ajudar a Operação Pega Safado, indo ao endereço, fotografando o local, pegando as informações que você puder pegar, vai ser muito interessante, porque este dossiê agora vai ser muito mais completo, muito mais detalhado do que o anterior. E isso só é possível graças à ajuda de vocês. E para você ajudar a Operação Pega Safado, nisso é muito fácil. Você vai mandar um e-mail para mim, está aqui o e-mail aparecendo na tela, e você vai solicitar o endereço da cidade da qual você mora, ou que você pode ir lá. O trabalho é bastante simples. Você vai no local, você vai fotografar o endereço, vai ver se realmente funciona a empresa que eu vou informar a vocês, só que você tem que fazer isso de maneira absolutamente discreta. Não é para você se expor, eu não quero que você corra qualquer tipo de risco. Se você vai de carro, de dentro do carro mesmo, tire foto, não precisa ser a foto maravilhosa. Do celular mesmo você pode tirar, uma câmera fotográfica, não tem problema. De preferência que tenha o número do imóvel. E ainda, se você puder pegar mais alguma informação, do tipo, chegar no vizinho e perguntar, escuta, você já ouviu falar em alguma empresa assim, assim, assada, eu estou procurando aqui, não estou encontrando e tal, só para você sentir se realmente já existiu aquela empresa naquele local. Enfim, mas tudo de maneira discreta, por favor, eu não quero que ninguém corra risco, porque afinal de contas, a gente nem sabe quem é que está por trás disso tudo, né? Quais são as pessoas, a gente sabe que tem muita gente assim, parecido com um cangaceiro lá no Congresso Nacional. Mas enfim, então no final desse vídeo vai aparecer a lista, caso você queira, por favor, me mande um e-mail, solicite as informações e eu vou passar para vocês. Eu quero inclusive agradecer as pessoas que me solicitaram os endereços, inclusive eu não pude passar porque, assim, choveu de e-mails pedindo os endereços. Então chegou o ponto de eu não poder mais passar o endereço porque já tinha gente para fazer a verificação. Então até peço desculpa a quem eu não pude passar o endereço, porque realmente já não tinha mais sentido de ser, porque já tinha gente fazendo esse serviço. E as pessoas já estão me mandando as imagens, sabe? E a gente está descobrindo coisas assim, né? Por exemplo, locadora de veículo em loja de material de construção. É só um exemplozinho assim, só para dar aquele gostinho. Então, gente, olha, nós estamos no caminho certo. Vamos fazer muito barulho. E eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês. Então é isso, daqui a pouco vocês vão ver a lista das cidades. E só abrindo um parêntese, vocês vão ver que tem a cidade de Brasília. E vocês podem achar estranho, afinal de contas eu moro em Brasília, então, porque, raiz, eu não vou nesses endereços para verificar. Bom, infelizmente eu não estou conseguindo tempo de ir em todos eles. Eu tenho oito endereços aqui em Brasília. Então eu vou passar alguns para vocês, para vocês poderem me ajudar. E outros eu vou, aqueles que estão não tão longe da minha casa, eu vou nesses locais fazer essa verificação. E os demais eu vou pedir, então, aos brasileiros que me ajudem nessa empreitada. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Por favor, compartilhe esse vídeo. Se você não puder ir fotografar, não é a sua cidade, não tem problema. Ajude compartilhando. De repente a pessoa que vai ver esse compartilhamento mora na cidade e está disposta a fazer esse trabalho. Então, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo no Facebook, clique em compartilhar. E vamos mostrar aos senhores de paletó e gravata, que andam fazendo besteiras com o nosso dinheiro, que nós estamos vivos e que nós podemos muito. É isso aí, gente. Muito obrigado. Grande abraço. E até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra, o que guardamos, nosso lixo é nossa sina O que sobra, o que guardamos, nosso lixo é nossa sina